Eu sou Mariel Borges Ferreira, eu sou pibique voluntária do projeto Prevalência da Curso de Infecção entre Papiloma Vírus Humanos, tricomonas vaginales, em amostras cervicais de mulheres menopausadas, usuária da Rede Sul de São Luís do Maranhão, sob a orientação da professora Flávia Castelo Branco Vidal Cabral. As infecções sexualmente transmissíveis estão entre os problemas de saúde pública mais comuns em todo o mundo. O HPV e tricomonas vaginales estão entre os principais agentes causadores. A menopausa é uma fase em que a mulher leva uma série de modificações no microambiente vaginal, no epitélio, hormonal, o que torna mais suscetíveis às infecções sexualmente transmissíveis. Bem, fatores como a co-infecção com tricomonas vaginales associada à infecção de HPV de alto risco, elas podem aumentar o risco de progressões neoplásticas e facilitar o carcinogênio cervical. O Maranhão é o segundo estado com menor IDH do país. E está sujeito aos maiores índices de doenças que se dão por má condições sanitárias, de higiene ou por falta de informações mesmo. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi investigar as taxas de infecções por HPV e tricomonas vaginales em mulheres menopausadas atendidas em unidades básicas de saúde nas UBS de São Luís do Maranhão. Metodologia Foi feito um estudo do tipo transversal em unidades básicas de saúde da região urbana de São Luís do Maranhão, com 102 mulheres na fase de reprodução menopausada a maiores de 18 anos. Foi feita a coleta de material biológico do exame de citologia oncótica e a extração do DNA de HPV e de tricomonas vaginales e detecção por PCR. Em seguida, o sequencialmento automático e análise estatística. Resultados De um total de 32 mulheres, foram divididos entre o tricomonas vaginales positivo e negativo. O positivo foi de 32 mulheres e o negativo de 70. Houve a prevalência da cor ou raça pardo entre as mulheres, com 56,9%. Quanto às infecções sexualmente transmissíveis, 23,5% informaram que possuíam alguma IST prévia. Quanto à presença de HPV, foi constatado 65,7% das mulheres. Bem, a tabela mostra os dados sociodemográficos e estilo de vida de mulheres na fase da menopausa. Com relação ao estado civil, solteiro, separado ou viúvo, foi de 54,9%. Com renda inferior ou igual, o salário mínimo foi de 79,4%. E com escolaridade do ensino fundamental completo ou incompleto, 53,9%. Com relação aos hábitos de vida e fatores de riscos associados, predominou-se mulheres que reportaram não ser tabagista, com 71,8%. Assim também, o etilismo apresentou uma preponderância de 67,6% de mulheres que informaram não ingerir bebida alcoólica. E 69,6% possui um número inferior ou igual a 3 parceiros durante toda a sua vida. E 62,7% fazem uso de métodos contraceptivos. Ademais, as mulheres também relataram fazer uso de camisinha durante a relação sexual foi somente de 11,9%. A segunda tabela mostra o modelo de regressão logística binária, que é para avaliar a associação de variáveis previsoras e o surgimento da tricomonias em mulheres em menopausa. Bem, as variáveis que apresentam significância de P menor que 0,05 foram incluídas no estudo, na análise através da regressão logística binária. Tais variáveis foram atipia celulares, HPV e tipo de HPV. E somente o HPV foi relacionado com a variável tricomonas. A categoria de HPV positivo aumenta a chance em 3,333 de desenvolver tricomonias nas mulheres. Aqui nós temos o gráfico que mostra a curva Roque, que também é do modelo de regressão logística binária, para predizer a infecção por tricomonas vaginales. Através dessa curva, da curva Roque, ela demonstra um poder de predição da variável HPV se associar com tricomonas. A área foi de 0,7%, que é uma boa predição, estatisticamente significativa. Mulheres com HPV positivo, elas podem predizir mulheres com infecções por tricomonas. Bem, a conclusão que nós temos... Tivemos a divisão entre mulheres tricomonas vaginales positivos e negativos. 65,7% dessas participantes apresentaram infecções para HPV, onde aumenta em 3,333 a chance de desenvolver tricomonias. E as análises de regressão que é avaliada através de um gráfico de curva Roque, Mulheres com HPV positivo podem predizer mulheres com infecções por tricomonas vaginales. Essas foram as minhas referências. Obrigada. Obrigada.